O encontro aconteceu na sala de reuniões do Palácio de Veraneio e contou com a participação do presidente da Federação Sergipana de Futebol. O objetivo foi pedir recursos e apoio do governo do estado para o estádio Paulo Barreto em Lagarto e assim incentivar a descoberta de novos talentos. Ele garantiu porque tem essa reforma que o deputado Fábio Reis conseguiu para a gente que vai acontecer e até então vai ser uma reforma que vai ajudar bastante e depois disso aí vai ter que ter a administração correta. Então ele prometeu que colocar pessoas adequadas para poder administrar. O governador adiantou que o estado está em crise financeira mas está aguardando uma verba que o deputado Fábio Reis conseguiu no valor de 3 milhões. O estádio vai entrar em reforma com uma emenda que o deputado federal Fábio Reis conseguiu no valor de 3 milhões vai ser reformado e ele quer que após a reforma diretamente ele e as pessoas envolvidas com o futebol sejam os administradores do estádio para que esse estádio se volte não apenas para o futebol oficial dos adultos mas para os júniores. O presidente da Federação Sergipana não escondeu a felicidade. Ele disse que a atitude é uma prova de que o grande talento não esqueceu do estado onde nasceu. O Diego Costa é uma raridade. Geralmente o atleta, o ser humano, quando chega em uma condição na qual o Diego se encontra às vezes, a maioria das vezes, dá as costas às suas origens. O Diego está sendo diferenciado, está sendo uma pessoa diferenciada. Diego Costa nasceu na cidade de Lagarto e se destacou no futebol mundial. Hoje ele é naturalizado espanhol, mas joga pelo Chelsea da Inglaterra. É muito children. E aí E aí E aí E aí E aí